O trabalho do arquiteto e urbanista está em muitos lugares e, principalmente para quem mora em grandes centros, basta parar um pouquinho que estará cercado de formas e estilos, que podem variar bastante de acordo com o período, com o profissional, tendência ou outros aspectos. A diversidade pode estar ligada às referências que o profissional carrega. Neste sentido, a especialização surge como uma das possibilidades de aprimoramento na área e foi justamente este o assunto principal da aula inaugural da pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que reuniu professores e estudantes na capital paulista, discutindo as novas perspectivas dos profissionais desta área. Essa continuação dos estudos, após a formação básica em arquitetura e urbanismo, ela é fundamental, não só para a formação do próprio indivíduo, mas também pelas necessidades que o mercado exige hoje. O impacto tanto do mestrado, quanto do doutorado, quanto da especialização é extremamente positivo, porque eu acredito que hoje um profissional, arquiteto e urbanista, não consegue ser de fato pleno e estar atuando no mercado de forma competitiva sem esse upgrade, seja na especialização, seja como mestre ou doutor. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie foi a primeira no estado de São Paulo e possui cursos com excelência internacional, de acordo com a CAPES, órgão que atua na expansão e consolidação da pós-graduação no Brasil. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo tem um programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo que tem curso de mestrado desde os anos 2000 e curso de doutorado desde 2006. É um programa que está inserido na CAPES como um programa de excelência, porque ele é nota 6, é um dos programas mais bem avaliados do país. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie Legenda Adriana Zanotto